Então galera, nesse vídeo aqui, eu queria mostrar uma build que eu falei recentemente no meu vídeo de guia do Panteão final, tá? Foi o guia de todos os encontros que tem no Panteão, tá? Que vai te ajudar a saber qual a mecânica, as builds que você deve usar, as armas que você deve usar. Então, nesse aqui, eu vou estar falando totalmente da build que eu citei durante o vídeo do guia, tá? Então, é a build do caçador de Super Infinito. Você vai precisar, como eu falei nesse vídeo do guia, você vai precisar de 5 caçadores. Normalmente você só precisa de 4, tá? Mas 5 você vai garantir ter Super Infinito. Mas 4 funciona também. Você vai precisar de um arcano pra chamar a atenção de qualquer boss que seja necessário, tá? Então Hulk, a do Nazarek, por exemplo, também. Esse aqui também funciona. Cara, esse aqui funciona em qualquer boss, tá? Oryx, Riven, qualquer boss que você quiser, funciona. O post é mais pra chamar a atenção. E o sexto cara, como é o arcano, vai acabar usando divindade e facilitar ainda mais os tiros aqui do caçador, tá? Então, a build começa aqui no pistoleiro, tiro certeiro, tá? Que é o pistoleiro de 3 tiros. A gente não vai estar usando nem a chuva de lâminas, que é o barragem, nem o tiro rápido, que é o de 6 tiros, tá? Essa build aqui só funciona com o de 3 tiros. Até isso, esquiva do atirador. A gente usa aqui salto triple, que eu gosto mais pra PV, tá? Pra PVP eu acabo usando o salto lateral. A truque de faca pra debufar o boss inimigo que a gente queira. Granada curativa é muito boa no PV pra ficar vivo quando a gente precisar. Aspectos manda bala, melhora suas supers solares. Arma de tiro rápido concede resistência a dano. Arma de tiro certeiro dura mais. Chuva de lâminas dispara mais projéteis. Se você estiver radiante, golpes finais com a faca de arremesso equipada restituirão toda a sua energia de cura-corpo. Então a gente usa mais pra isso, tá? Pra mais ali, não importa tanto com os tiros certeiros, já que você vai gastar o super basicamente instantâneo, tá? As suas marcas, golpes finais de precisão, concede melhor manuseio e recarga a armas suas. E de aliados próximos por um breve período, acumula até três vezes. Ativar a sua habilidade de classe imediatamente, concede o máximo de acumulas de suas marcas. Então, quando você precisar recarregar a izanage, sei lá, pesada, vai te ajudar bastante, tá? Até mesmo naquelas horas que você... Por exemplo, você vai usar o super, você vai acabar dando esquiva pra recuperar os orbs que estão perto de você. E nesse tempo que o super enche, você tem tipo uns 2, 3 segundos que você pode atirar com outra coisa. Com bazooka, com gel. Então pode acabar usufruindo aqui das suas marcas. E as suas marcas também é muito legal para PV em geral. Fragmentos, Cauterização. Delta Alves, Causticados, concede energia de culpa ao corpo e cria um espectro de fogo. Empírio, golpes finais de habilidade ou com armas solares. Promovendo adoração de efeitos, restauração e radiante aplicados a você. Com salvação, os efeitos radiante e restauração aplicados a você duram mais ainda. Misericórdia, quando você reanima um aliado, você e outros aliados próximos ganham restauração. Coletar um espectro de fogo concede restauração, que a gente vai fazer aqui com a Cauterização. E Toshas, ataques com o corpo energizados contra combatentes, deixam você e os aliados próximos radiante. Então, isso aqui é mais pra em geral, tá? Uma build mais pra em geral. Você limpar bicho, você fazer, sei lá, correr no Nazareque. Vai te ajudar bastante isso aqui, tá? Mas o resto... O que é o mais importante, importante, é que é o truque de faca, a gran curativa e o tiro certeiro. Faz os aspectos e eu recomendo isso aqui, mas pode ir de vocês. E a esquiva, eu gosto de atirador pra, sei lá, atirar o GL, recarrego, atirar mais GL. Nesse tempo ali que eu tô operando o super. Próxima coisa importante. Escamas, devoradoras, de estrelas, banquete de luz. Você ganha energia super adicional dos orbs de poder que encontrar. Pegar um orb de poder com energia de super, cheia, sobrecarrega a super. Proporcionando um surto de cura ao lançá-la e um bônus de dano ao super. Na sobrecarga máxima, você também ganha um escudo protetor. Isso aqui vai até o x4, tá? Vai até o stack x4. E você vai dar 27.3% pro x1. 54.6 por x2. 62.3 por x3. E por final, 70% a mais de dano. Ou seja, quando você pegou 4 orbs após o teu super está cheio. De resto, modos que você deve utilizar. Reabilitação. É a sua vida cada vez que você pega um orb de poder. Isso aqui é muito bom durante o Hulk e o Nazarek, tá? Você tem sempre muitos inimigos atirando em você. Você tem um Hulk que pode dar uma patada em você. Então, reabilitação. Quando você esquiva também, vai funcionar com isso aqui, tá? Com reabilitação, você vai pegar o orb e vai restaurar a vida. Ensalvamento. Reduz o tempo de espera da habilidade de classe. Cada vez que você pega um orb de poder. E por final aqui. Orbs de restauração. Cada orb de poder cometado concede um pouco de energia à sua habilidade com menos energia. Esse mod, se eu não me engano, vai te dar 10% de volta, tá? Cada orb que você pegar. É pra você recuperar a tua habilidade de classe mais rápido. Já que é basicamente coisa que vai estar com menos energia. Sempre. E aqui o isolamento também vai te dar 5%, se eu não me engano, tá? Pra tua habilidade de classe. E depois, a gente usa aqui na capa. Atração potente duas vezes. Pra coletar orb de poder próximos automaticamente. Quando você ativa a sua habilidade de classe. A gente vai usar super. A gente vai gerar, se eu não me engano, 8 orbs. Acho que é 6 ou 8 orbs. Que são orbs grandes, tá? São aqueles orbs que dão mais energia possível de super. A gente vai esperar os timidos acabarem usando. E a gente vai esquivar. Esquivando, a gente vai recuperar os orbs ali que estão perto. Se eu não me engano, cara. É bem grande o alcance com atração potente vezes 2, tá? Com vez 3 fica melhor ainda. Mas eu recomendo aqui o distribuição. Reduindo tempo de espera de todas as habilidades. Ao usar a sua habilidade de classe perto de altos. Então, no Hulk, Nazarek. Esse aqui vai estar sempre funcionando. Então, você vai usar o super. Vai esperar um pouquinho pra todo mundo usar. Vai esquivar. Vai pegar a super de volta. Vai ter uns 2, 3 segundos. Até o jogo reconhecer que você pegou o super de volta. Aí você usa a pesada. Galahoyne. Não importa. Bazuca. O que você tiver. Quiser usar. Usa. Viu que o super encheu. O jogo reconheceu que você tá com o super. Você usa o super. E repete o processo. Usa o super. Espero os timidos usarem. Eu aconselho vocês todos ficarem do mesmo lado, tá? Por exemplo, no Hulk. A gente tá ficando no lado oposto da divindade. Nazarek exatamente igual. Pro cara da divindade chamar a atenção do Nazarek e ficar com ele em cima dele, né? E ele não acabar não suprimindo a gente. E aí com ele atirando a divindade, a gente acerta os tiros mais fácil. E ele também fica debufado em 15%. Então, usa super. Super. Espera os timidos usarem. Usa esquiva. Atira tua arma. Usa super. E repete o processo. E por isso que eu falei. Você precisa 4 ou 5 caçadores. 4 vai ser ok. 5 vai ser o mais consistente possível. Já que você vai ter muitos orbs na arena. Cara, acho que eu vou conseguir deixar aí um clipe ou uma foto depois. Ou talvez eu deixe o gameplay rolar de fundo. Você vai ver durante o gameplay. Cara, é uma build muito, muito boa. A gente matou o Hulk muito fácil assim. A gente acabou matando o Nazarek também muito fácil assim. É bom dessa build que você acaba usando armas diferentes para limpar os inimigos. Por exemplo, Nazarek não tem muito, muito bicho. Você pode acabar usando metralhadora. Você pode usar gavarhorn para limpar os bichos. Já que você, na fase de dano. Você só vai usar sua super. A menos naqueles 2, 3 segundos que você tem. Mas aí você pode só dar um tiro de zanagi. Caso você tenha gasto pesado. E você vai conseguir usar sua super logo depois. Então, tá aí. A build que eu tinha aqui para vocês, tá? É muito boa. Vai ser consertada na forma final. Então, aproveitem. Caso vocês precisam do panteão ainda. Aproveitem essa build aqui. Vocês tem basicamente uma semana para pegarem o título. Esse aqui. O título do panteão. E você pode abusar dessa build durante a semana. Então, aproveitem. Facilita bastante o Hulk. O Oryx. Caso vocês tenham dificuldade também. Nazarek também facilita bastante. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês que não veem o resto dos mods. Está aqui, tá? O artefato também está aqui. Caso vocês que não sabem. Está aqui tudo que eu estou usando de mods. Mas o principal é a bota. E também aqui a capa, tá? É isso. E, obviamente, usem sempre. Sente a resiliência. Muito obrigado que assistiu. E nos vemos no próximo. E aí Tchau. 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 Tchau.